Sejam bem-vindos a mais uma parte da Campeia do Cetra aqui no canal do Zang Então na última parte nós conquistamos essa região de Alraic, brigamos com o Arca aqui embaixo Agora temos esses homensferas que estão se aproximando Mas antes de ir atrás deles eu quero bater nessa facção da Bretonnia aqui Então vamos pegar a cidade de Fyrus, sem diante destrói eles E a gente já vai lutar essa batalha porque senão eu vou perder por causa da decisão automática Então vamos salvar aqui E bora lá Ok, vamos atacar daqui mesmo Por eles terem Cavaleiros do Graal eu não pretendo usar a esfinge aqui Mas não em primeiro momento né Vou colocar aqui os Arqueiros atrás aqui O Cetra vai subir aqui nessa parte do muro Todos vocês esperem aqui atrás Deixa eu recuar um pouco os Arqueiros aqui Beleza Esqueci de puxar alguém aqui pelo visto né Então já que eu esqueci de puxar vocês Subam aqui Vocês três subam aqui Cetra sobe aqui Necroteta espera Vocês Vocês... Aqui Os Arqueiros aqui Os Arqueiros aqui Os Arqueiros aqui Eu vou jogar flecha pra caramba neles Pra não ter que lutar né Porque eles são a unidade mais forte que esse exército tem Eu vou acertar uma flecha no cotovelo do Cetra Vou acertar uma flecha no cotovelo do Cetra Não tem fé Os Arqueiros aqui Atira aqui nas cabaneiras do Graal Pode subir aqui com eles Beleza, a faltaria também já tá subindo ali do outro lado, nossa é, eu quero te dar aquela explosão marota aqui, opa, apertei o botão errado, opa, tudo bom, já tomou uma empalada já pra prender, pode pegar esse paladino aqui também, eles estão tentando ficar escondidinho aqui na muralha, então vocês todos podem subir aqui batendo esses arqueios agora, então acho que o outro tá lá na cara, no fundo você tá tocando a música do Beto Carreira agora ó, vem a galera, pegar os arqueios distraídos aqui ó, não dormindo aí, vão estar machucutados na cara velho, é possível que vocês não tão ouvindo um monte de osso rangendo, é só escotada velho bom, arqueios podem começar empurrando pra cá, certo, não sei porque você não tá batendo no paladino que eu pedi as caldeiras do grau dele ainda tá aumentada a vida, a gente ainda tem bastante munição a maioria de vocês tá nem acertando ele, tá acertando essa torre aí vamos ver outros estão mirando as caldeiras errantes aqui que eu não pedi agora você deve conseguir acertar ele sem acertar à toa, vamos ver os fins já podem se aproximar aqui tá parecendo um espeto aqui velho, tem tanta flecha que tá caindo Beleza, apareceu caveiro em várias unidades aqui em cima Esse paladino que tá resistindo, hein Tá, vamos subir aqui agora vocês, já tá bom já de bater neles, até correram Vamos pegar o senhor deles ali agora, vocês que tem dando perfurante também podem ir pra cá Meus piqueiros podem brigar com esses cavadeiros errantes aqui Galera do chicote desce aqui e pega essa galera Os corsários podem subir aqui também Cetra, meu filho, ande para onde eu pedi, inferno Só pisar em todo mundo aí, esfinge pode vir quebrar o portão agora Ah, não precisa quebrar, já é nosso Os cavadeiros do reino aqui, vamos pegar eles Descante grande, mas a gente tá com bastante gente aqui, então não vai ajudar muita coisa Realmente desceu, meu querido Descante grande, mas a gente tá com bastante gente aqui, então não vai ajudar muito a gente aqui O que foi a melhoria de frente, mas a gente tá com bastante gente aqui O senhor dele escorreu, falta só os fidalguinhos que estão no meio ali, o restante já está tudo machucado. O cara deu uma escudada e o cavaleiro morreu, caiu em cima do esqueleto e ele morreu junto? O que aconteceu? Vitória! Vitória incontestável. Ok, com esse indício, tem que ter uma escada de óleo aqui. Engenheiro de combate, receita com as tabelas aritméticas para o cerco, receita para o médico, conquistou histórias em várias batalhas de cerco. Comendo dos humanos, mate os todos, que eles sejam recebidos de braços abertos pelos deuses falsos que tanto veneram. Conquistou vitória sobre os humanos várias vezes. Será que um dia eles vão arrumar aquela letra que bota ali que está em espanhol? Vamos colocar aqui agora a cólera do criador. Aqui tem coisa nova, guerreiro de Nehekara. Eu acho que ele tem que usar em filhos. Tem cavalaria também. Mas o Cetac é mais de carruagem, então talvez eu não use esse aqui. Vou tirar esse aqui e deixar só de infantaria. Vamos colocar aqui alguns guerreiros de Nehekara, que é bem melhor. A gente tem Nehekara de que? Armas grandes, que são de infantaria. Dois armas grandes? Ah, esses aqui são os guerreiros esqueletos. Esse aqui é de alabarda, são os antigrandes. Esses pequenos comparados com esse aqui, eles são muito melhores. Então eu acho que já vou trocar esses três aqui. Só para começar. E que mais? Guerreiros de Nehekara de espada e escudo. Blindado e escudado. Para vocês compararem com essa galera aqui. Tem mais defesa corpo a corpo, um pouco menos de ataque, mas tem mais investida e mais armadura. E com esse aqui. Acho que compensa trocar aqui. Tira esse cara aqui. Pega um guerreiro de Nehekara aqui. Cavalaria, acho que eu não quero pegar. Vou ficar na carruagem mesmo. Tá, o meu exército aqui do Rei Elves que está aqui em cima, já pode descer aqui também. Porque a gente vai brigar com a dinastia de Hakaf logo, logo. Então vem vindo para cá, deixa aí que está tudo certo. Só vou melhorar esse aqui para aumentar a ordem pública mais ainda. Falta só a Koffer que foi devastada, né? Mas eu posso pegá-la depois. Para de cobrar tributo aqui por enquanto, que a ordem pública está horrível. Quatro desses cidadãos aqui que eu vou ter que matar. Ué, por que que está dois turns aqui? Não eram quatro espaços que tinha? Entendi agora. Tinha quatro espaços, não tinha? Enfim, então eu tiro esses dois aqui e depois eu encruto eles. Quando eu for me movimentar. Então como eu disse, a gente vai falar sobre a grande traição de Nagashi necromante, que foi em menos 2000 a menos 1151 antes de Sigmar. A queda de Nehekara e a trágica distribuição do seu povo foi provocada pela ambição de um sacerdote torcido chamado Nagashi. Como filho primogênito do rei Kattepe de Kemri, Nagashi estava destinado a servir no culto mortuário. Enquanto seu irmão mais novo, Tutepe ascendeu para governar após a morte de seu pai. Nagashi era um estudante excepcionalmente talentoso e, devido aos seus talentos e heranças, ele rapidamente se tornou um dos altos sacerdotes de Kemri. Mas isso não saciou sua sede de poder. Cheio de orgulho e ganância, Nagashi cobiçou o trono de seu irmão e pôs em marcha uma conspiração para conquistar a coroa para si. Nagashi começou a cumprir os encantamentos religiosos do culto mortuário e reuniu uma dúzia de acólitos que tinham a mesma opinião, dos quais o nobre cruel chamado Arkhan era o principal. Uma noite, enquanto as nuvens cobriam a lua, Nagashi assassinou a guarda pessoal de Tutepe antes de enterrar o jovem rei vivo dentro da grande pirâmide de seu pai. Na manhã seguinte, o sangue ainda manchando as mãos, Nagashi se colocou no trono e ninguém se atreveu a confrontá-lo. O reinado de Nagashi foi uma época de terror para todo o povo de Nerekara. O rei usurpador procurou aumentar seu próprio poder por meio da feitiçaria diabólica, uma blasfêmia que o povo de Nerekara tinha certeza que iria incorrer na ira dos deuses. Nagashi havia aprendido a arte da magia negra, de uma conspiração de duendes negros naufragados, capturada e aprisionada dentro da pirâmide de seu pai na véspera de seu funeral. Nagashi torturou os trinjeiros de pele clara até que eles divulgassem os segredos de seus poderes místicos e ele provou ser um aluno apto de fato. Depois de apenas alguns anos, Nagashi havia superado os poderes de seus tutores e ele os destruiu em um duelo mágico mortal enquanto tentavam escapar. ... Tá acabando o turno, já continuo. E eu tomando um copyright de música enquanto esses carro de som que passam no bairro... só faltava essa. Só vamo ver. Tem que ficar falando junto pra ver se o YouTube acaba não pegando a música enquanto o carro passa Porque chega, carro de som, sai fora, sai fora Dei um pause aqui até que ele terminasse de sair esse som do carro de áudio Tá, vamos vir pra cá agora Os homens férias estão aqui, né, a gente vai recrutar o que fala do exército Que era mais um cara de alabarda, no caso E um desse aqui Vou melhorar isso aqui, não dá ordem pública, né Acho que vou melhorar a Gorgazana, não, a Grumigdal, que tá mais longe aqui Que é uma fronteira nossa que não tá tão protegida Você pode vir aqui pra Lachec, ó Vem aqui pra Lachec, vai lá pegar as dados do Arca pra mim Mesmo que você acabe morrendo no processo Reserva que esse cara que não tá tão forte, ainda bem É só passar o turno A pirâmide negra Nagashi começou a experimentar a necromancia Combinando seu domínio de magia negra com seu conhecimento da morte e do culto mortuário Ele confiou suas descobertas em nove livros malditos chamados de Livro de Nagashi A fonte mais poderosa de magia necromântica do mundo Inclusive é o que a gente tem que pegar na campanha Um dos principais sucessos de Nagashi foi a criação do amaldiçoado Elixir da vida Com isso, Nagashi finalmente desvendou o segredo da eterna juventude Ele permitiu que Arcan, seu vizir de confiança e seus outros principais tendentes absorvessem o Elixir Isso lhes dava imortalidade e força incrível Mas incapazes de recriar a poção, eles eram pouco mais do que escravos à vontade sinistra de Nagashi Para aumentar seu poder e manter o domínio sobre a terra, Nagashi ordenou a construção de uma vasta pirâmide negra Enquanto a população de Kemri acreditava que isso fosse apenas mais uma sepultura Na verdade era uma estrutura que canalizaria e aproveitaria os ventos de magia para todos os caprichos de Nagashi A pirâmide tornou-se a obsessão de Nagashi e sua construção rapidamente ganhou os recursos de Kemri Forçando o necromante a empreender uma guerra para capturar o material de construção e reabastecer sua força de trabalho Nagashi exigiu grandes quantidades de ouro e escravos de outras cidades para serem enviados em homenagem a Kemri Aquilo que não foi dado livremente foi tomado à força E várias cidades foram brutalmente conquistadas por Nagashi O mármore da cor da meia-noite foi trazido de longe e inúmeros escravos labutaram dia e noite Por 50 anos até que a pirâmide negra de Nagashi se ergueu acima de todos os outros monumentos de Nehekara Tal era a arrogância de Nagashi que ele construiu para si um túmulo que superava até mesmo a grande pirâmide etc Os cadáveres quebrados de incontáveis escravos foram construídos em suas fundações E sigilos místicos de poder foram tecidos nas paredes da pirâmide negra Bom saber que eles vieram para cima da minha província porque eu quero matar eles Ok Aparentemente só tem arqueira do exército dele Vamos atacar aqui Recua uma vez, não recuará uma segunda Eu vou lutar isso aqui porque a gente não enfrentou homensfera nessa campanha ainda Então vamos lá, matar o arranca-braço Começamos com 15 eventos de magia Vamos tentar pegar um pouquinho mais Embora eu só tenha uma magia para usar então não faz tanta diferença Vamos colocar a galera de alabarda aqui na linha de frente Vamos dar uma olhada neles Vocês aqui nas laterais Vocês aqui Arqueiros atrás da linha de frente de alabarda Esfinge aqui, carruagens Os arqueiros deles estão escondidos então a gente vai ter que achar eles Então fica todo mundo na esquerda aqui por enquanto Tá, vamos lá, primeiro aqui um de alabardas Então eles tem aqui uma capa parecida com aqueles dos corsários Um pouco mais estilosos que os piqueiros eu diria E aqui os de espada e escudo São praticamente parecidos lá com os guerreiros de espada e escudo que tinha esqueleto normal Só que com status bem melhores Então vamos lá, vamos para cima deles Não precisa nem muito porque eles vão querer vir para cima Eu vou até pausar aqui já para mandar todo mundo atacar E aí eu posso ficar flanqueando tranquilamente Vem para cá vocês Ou você vem para cá Esfinge e se joga aqui Cétrica vem brigar com o senhor deles Pronto Todo mundo foi atacar alguém Eles tem muito arqueiro para a gente matar Então certifique-se de pelo menos pegar um Depende-se de pelo menos O guarda da tumba está morrendo? Como assim, velho? Ah, porque ela foi pega por todo mundo ali, né? Os fins de guerra, venham me ajudar na linha de frente, vocês podem flanquear essa galera aqui Os senhores dos homens são bem fortes de matar, mas o Cétric é tão forte quanto E já estão querendo fugir Agora que o seu inimigo deles morreu então E acabou-se Deixa as carruagens perseguirem um pouquinho para elas ganharem experiência Quero pegar logo as carruagens arqueiras, tem que voltar para a camera para pegar Porque além de ficar dando essas investidas absurdas elas podem ficar atirando flecha E elas tem bastante munição Mas tá bom já Ok, vamos pegar aqui o que dá movimento sempre Que é o mais útil nesse deserto vaso que a gente está Consegui recuar de novo, mas dessa vez eu vou atacar só para terminar de matar Tá Agora vamos pegar aqui Reposição aumentada Consegui recuar de novo, hein? Normalmente você recua uma vez e o exército morre em seguida Vai conseguir recuar de novo Vamos lá, mais uma vez Agora matou Ô Glória Legião do escorpião do rei Nekesh Pequenos cadavéricos Da facção destruída Agressor confiante Confiança chave para o céssimo operação no campo de batalha Agora eu pretendo vir aqui atacar essa galera aqui Dinastia de Hakaf Vamos ver se a gente vai conseguir né Porque tem bastante cidade Bom, para colocar o céssimo na carruagem dos deuses é nível 18 Eu nem vou colocar ele na esfinge Vou passar direto para colocar ele na carruagem dos deuses eu acho Pitral, Grande Pai, Mãe da Liderança E... Defesa corpo a corpo, guarda da tumba Eu coloco isso aqui, que seja feita a minha vontade É... Ímpeto inabalável Cétrica é oniscent e intangível Uma entidade tão poderosa que nunca precisa retornar ao próprio sarcófago Conquistador do passado Ordem Pública muito bom Fundador de Kemery Lacaes inquietos Aumento de capacidade de guarda da tumba Ataque corpo a corpo, guarda da tumba Velocidade investida por exército do senhor Que interessante Mas vamos pegar isso aqui primeiro Conquistador do passado A avidez de Cétrica por conquistas não tem limites Nem o tempo está salvo diante de tamanha ambição Então... O Necroteta aqui Vamos colocar... Aqui... Aqui mesmo O Raik pode melhorar aqui Pode tirar esse negócio de cavalaria aqui que eu não vou usar Não agora O Raik vai ficar aqui para defender do Arkham Por enquanto Até que a gente comece a bater aqui Aqui só vai ter mais um exército daqui nove turnos Se eles não pegaram uma tecnologia igual eu fiz depois de pegar um exército Eles já devem ter três exércitos A gente tem três também contando com o de Numas aqui né Que eu espero que me ajude nas batalhas A guarnição de tudo aqui... Tá fraca Então bem tranquilo até Mesmo no sol escaldante do deserto a pirâmide estava fria ao toque E nem mesmo a luz das estrelas refletia sua superfície saturada de magia Após a sua conclusão Os ventos de magia sopraram com mais força em Nehekara E o domínio de magia negra e necromancia de Nagash aumentou dez vezes No entanto o tributo exigido por Kemri Foi tão grande que as cidades devastadas pela pobreza de Nehekara começaram a cair em ruínas Eventualmente os outros ex-sacerdotes se reuniram Se uniram contra a tirania de Kemri Eles se recusaram a se submeter a Nagash por mais tempo E começaram a decassar seus próprios planos contra ele A Guerra dos Mortos Para enfrentar os desafiadores e ex-sacerdotes Nagash usou seus poderes infernais para criar uma legião de guerreiros e esqueletos Essa foi a primeira vez que os mortos foram obrigados a caminhar à vontade de Útugo E o horror fez com que muitos soldados mortais fugissem diante dos exércitos de mortos-vivos Cidade após cidade caiu diante Nagash E embora os guerreiros vivos de Nehekara lutassem bravamente Todos os soldados que caíram só serviram para aumentar as fileiras dos mortos-vivos Nagash acreditava que era apenas uma questão de tempo Até que os reis-sacerdotes cedessem e dobrassem os joelhos em súplica mais uma vez Mas sua arrogância era para provar sua ruína Pois ele subestimou tanto a determinação quanto o orgulho Depois de muitos anos os reis-sacerdotes remanescentes lançaram todas as suas forças Espera aí... não obrigado... E esperanças em uma jogada final E os exércitos combinados de sete reis marcharam sobre Khemri Não foram apenas os guerreiros de carne e osso que cercaram Khemri Pois ao lado dos exércitos dos reis-sacerdotes Caminhavam estátuas imponentes Confrontado com a destruição pela feitiçaria de Nagashi O culto funerário finalmente decidiu agir e colocar em prática Seu século de pesquisa mágica no campo de batalha Não sei se cortou o final então deixa eu repetir aqui rapidamente O culto funerário finalmente decidiu agir e colocar em prática Seu século de pesquisa mágica no campo de batalha Só para casa tenha cortado Eu vi que o Arkham se aproximou aqui É... aqui em Lasheque né Eu acho que vou ter que bater no Arkham mesmo antes gente É melhor do que eu arranjar outro inimigo de Rei da Tumba agora Então... vamos vir para cima dele aqui mesmo Não quero dar a chance dele... Consegui ficar forte Realz vai vir para cá para colonizar a região ali para mim Firo seria bom colocar a Guardiação em você Já que se a galinha atacar aqui de cima você vai ser o primeiro alvo É... vamos melhorar a Camry Nível 3 Começar a pegar uns construtos aí Aí por um tequinho eu não alcanço aqui para pegar no próximo turno E se eu ficar em marcha agora também não adianta muito Porque não dá para se mexer em nada Mas para o tequinho que falta eu acho que é suficiente Então... Desce um pouquinho mais aí Começar a atacar essa galera aí A opção está subindo aqui ainda Acredito que seja por causa do totem que está aqui A gente vai resolver isso Em um grande ritual eles convocaram os espíritos dos antigos heróis do reino das almas E os amarraram nas numerosas estátuas que cobriam as passagens das necrópolis O deus divino Ushabit O imponente necrolito O Colosso Necrofex E as poderosas guerras de Camry foram despertadas Prontos para serem direcionados para a guerra Eu vi que ele fez emboscada Com criações como essas lutando ao seu lado Os guerreiros vivos de Nerekara foram encorajados E eles colidiram com as legiões de mortos vivos com força devastadora Depois de uma batalha titânica As forças de Nagashi foram derrotadas pelo poder combinado Do exército dos sete reis Camry foi cercado E... E depois o circo foi cancelado Os tenentes e mortais de Nagashi Que haviam se refugiado na maldita pirâmide negra Foram arrastados de seus sarcófagos para a luz do sol Um a um E foram executados pelos vilões... Pelos reis vilões sacerdotes No entanto Nagashi tentou fugir Antes dos reis sacerdotes encontrarem sua tumba Graças ao sacrifício de Arca Que paralisou os atacantes por tempo suficiente Para que seu mestre fugisse Com uma maldição nos seus lábios Nagashi prometeu transformar o mundo inteiro Em um reino dos mortos E viajou para o norte para planejar sua vingança Eu sou o sacerdote Al Kadizar o Conquistador Por centenas de anos os reis sacerdotes continuaram a governar Nehricara Mas a corrupção de Nagashi sempre imaculou a terra E nunca se recuperou verdadeiramente Os governantes da cidade haviam exaurido sua população ao derrubar Nagashi E agora precisavam Enfrentar fomes, guerras civis e bárbaros saqueadores de terras distantes Então, já que você fez emboscada aí, meu consagrado Arca A gente faz um pra você também A gente faz um para você também Vamos ver quem cai na pegadinha de quem Vamos ver quem cai na pegadinha de quem Eu acho que eu ir pro Rei A traguição de Nagashi também manchara a autoridade das linhas reais E não foi até vários séculos depois que um rei verdadeiramente poderoso surgiu Alcadzar, um regente do tipo que não era visto desde os tempos de Sétega Acendeu ao reinado de Kembre Sob sua liderança sábia e carismática, Alcadzar ligou as grandes cidades Opa, passou direto, hein? Fez outro emboscado, é que safado, mano Nunca tá sendo revelado quando eu tô passando o turno Sob sua liderança sábia e carismática, Alcadzar ligou as grandes cidades sob seu governo E Nerekara começou a prosperar mais uma vez A traguição de Nagashi era difícil de esquecer E desde o seu reino de terror, o culto mortuário era vigiado de perto Os sacerdotes Lish foram proibidos de se desviarem de sua antiga tradição de encantamentos Que permaneceu inalterada por séculos No entanto, os senhores de cidade de Lâmia ansiavam pelo poder de seus rivais Eles viram na feitiçaria de Nagashi os meios não apenas de dominar toda Nerekara Mas também a chance de viver para sempre e cortar sua dependência do culto mortuário Para este fim, eles roubaram um dos blasfemos livres de Nagashi da pirâmide negra E ao longo dos séculos, eles se tornaram secretamente adeptos da necromancia A rainha de lâmina, Neferata, abraçou a magia maligna e os outros poderes para consorciar com entidades demoníacas Ela criou uma versão maculada do elixir de Nagashi Prolongando sua vida indefinidamente, amaldiçoando-se por toda a eternidade Não possuindo habilidade ou conhecimento de Nagashi, Neferata e sua corte Foram atingidas por uma sede insaciável de sangue mortal Lâmia tornou-se o berço dos vampiros Criaturas caídas cuja força individual e poder profano eram maiores que a de uma dúzia de homens Está acabando o turno, não é esperado aqui Tomara que a emboscada dele seja revelada Não quero ficar tendo que fugir de emboscada o tempo inteiro O cara é bom, velho A emboscada dele não falha de jeito nenhum Tem que dar esse crédito aí pra ele Vamos pegar... Eu não sei se eu me jogo lá pra tentar pegar essa emboscada a ele Porque não está revelando, né, velho Se eu pegar emboscada ele vai ter uma vantagem absurda Acho que compensaria mais eu voltar aqui e defender minha cidade mesmo Vamos pegar aqui lá cheque, de boa Eu não vou ficar aí na tecagem emboscada agora Vou ocupar essa aqui, não vou libertar a facção da Bretonha Provavelmente o meu vassalo aí acabe barrando nele também Pode acontecer Quero botar um negócio de cavalaria aqui, se der Custa-me muito caro Temeroso do que a necromancia traria a ira dos deuses O rei Alcadiza fez guerra contra a rainha vampira contaminada Alcadizar reuniu legiões de todas as outras cidades necarianas E forjou-as em um único exército em massa que ele liderou contra a Lâmia Milhares de carros correram pela terra O arco colocou um negócio aí atrás Milhares de carros correram pela terra à frente de vastos regimentos de arqueiros Poderosos falanges lanceiros e batalhões de gigantescas estátuas de guerra Contra tal host nem mesmo os malditos vampiros poderiam prevalecer E o poder de Lâmia foi esmagado A pálida rainha fugiu acompanhada por aqueles que ela havia abraçado em sua maldita existência vampírica Na próxima parte eu vou falar sobre a queda de Nehekara, gente Mas pra essa parte eu vou ficar por isso Vou acelerar aqui então Os anões parecem que estão vindo pra cima do Arkham também agora Porque ele abandonou a cidade, né? E aí Eu acho que eu não alcanço pra atacar ele lá, alcanço? Alcanço Eu acho que eu não alcanço pra atacar ele lá, alcanço? Alcanço Eu acho que ele colonizou uma ruína também, então vai ajudar bastante Ahn... Essência física seria de grande ajuda Ahn... Vamos colocar aqui primeiro esse aqui que aumenta até corpo a corpo da guarda da tumba e das carruagens Vamos voltar aqui e atacar ele Já que eu não vou ter que gastar o dinheiro que ele gastou Uma coisa que esse mod adiciona também são algumas unidades da Costa dos Vampiros pro Arkham Eu vou só resolver isso aqui Não tem nem graça enfrentar você agora, Arkham Ahn... Aqui pode melhorar a cidade Necroteto Pode... Colocar aqui ataque corpo a corpo É... Você pode descer aqui Vamos ver se eu consigo trocar a comunidade do seu exército É... Tem aqui guerreiros de espada escudo, né? Tem aqui esses aqui também que eu posso trocar Vamos tirar esses dois aqui Pega dois desse E posso trocar por guerreiros de necara também Vou colocar um desse aqui Guerreiros de necara Decreto aqui, vamos botar movimento de campanha Vamos voltar a cobrar aqui o burro pra gente aumentar um pouco a nossa renda aqui Que a corrupção agora tá descendo É... Aqui eu quero conseguir um negócio de ordem pública Mas... Preciso de mais dinheiro Próximo torno então Eu construo Aqui para de cobrar tributo por enquanto Passar o torno mais uma vez antes de encerrar essa parte Que o vídeo já tá ficando meio grandinho Quique... Por comercial é uma Pinóia Deve ter pego as ruínas vizinha da província de Galbaraz lá É... 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 Nossa, eu fico aqui morgando Olhando pros load E eu não vou fazer em live Pra adiantar mais ainda, porque Como eu já ia estar muito adiantado Não ia dar pra fazer em live As vezes eu ia fazer live 3 episódios à frente do que eu subi pro youtube Então Melhor não, fazer tudo em off Restrito Espera aí, escravos perdidos Humanos cuja carne ainda sufoca os ossos Cujos corações insistem em bater Foram vistos vagando por nossas terras Eles se entregaram e agora imploram por misericórdia Pela liberdade de voltar a seus lares longínquos O que devemos fazer? Deixá-los vagar, a gente perde o dinheiro em pública Eles nasceram para servir, a gente perde a relação diplomática E mais ganha crescimento Com certeza nasceram para servir Então gente, vou encerrar essa parte por aqui Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Cetaca E tchau